E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e cara, hoje eu marquei de lá na academia com os gordinhos, tá? Mas na verdade não vai ser pra gente fazer um treino, vai ser pra gente fazer um cardio. Agora são exatamente 7h58 da manhã, na verdade a gente marcou 8 horas, então já vou chegar um pouquinho atrasado, uns 5 minutos atrasado. Mas tá de boa, porque na verdade eu tô começando a gravar esse vídeo aqui em casa, porque eu tenho que pegar uns suplementos pra dar pra eles, sabe cara? Independente da gente continuar o projeto ou não. Eu tô vendo todos os comentários de vocês, sabe? A galera falando, Lelis, estende o projeto, Lelis, projeto 120 dias. Só que calma galera, calma. Nesse domingo, como vocês sabem, vai sair o resultado final dos gordinhos. Então espera você ver o resultado final pra depois realmente pedir pra estender ou não o projeto. Porque no Projeto Frango o nosso erro, na verdade, foi ter já falado que ia estender antes mesmo de o projeto ter acabado. Então assim, vamos esperar acabar, vamos esperar o resultado que vai sair nesse domingo, dia 9 do 8, 11 horas da manhã, tá cara? E nesse domingo também que você vai ter oportunidade de começar o seu projeto de 30 dias comigo. Independente de onde você mora, independente se você é homem, se você é mulher, já que vai ser um projeto online. Onde eu vou te ajudar e vou te passar tudo o que você precisa saber. Treino, dieta, suplementação, tudo o que você precisa saber e tudo o que você vai precisar fazer pra mudar o seu shape em 30 dias. Lembrando, não vai ser gratuito igual aqui no canal. A gente tem que cobrir vários cursos, cursos com nutricionista, com personal, porque na verdade é uma equipe envolvida nesse projeto, né? Mas se você quiser participar, não esquece, eu vou deixar um link aqui na descrição. Clica nesse primeiro link, deixa o seu e-mail, que dessa forma no domingo eu vou te enviar um e-mail, tá? E nesse e-mail você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo, porque não vai ter vaga pra todo mundo. Imagina no canal que 2 milhões de pessoas querem fazer o projeto, não dá, sabe, cara? E não é brincadeira não, não é marketing, não é nada não. Realmente não vai ter vaga pra todo mundo, então clica no primeiro link na descrição aí e deixa o seu e-mail cadastrado, tá bom? Mas enfim, vamos ali pegar o suplemento deles, dar um oi aí pra galera, Bárbara. Oi, galera, oi, galera. A galera gosta de você, véi. Só como é que você tá aguentando segurar esse negócio aí, essa câmera gigante? Ué, eu sou flá. Vamos selecionar um kit, Bárbara? Bora. Chegou os negócios da Growth, acho que tem dois dias, véi. Olha o tanto de coisa que já chegou, ó. Creatina, glutamina. Deu um tanto de coisa. Vamos montar um kitzinho básico pra cada um, ó. Uma creatina, aí vai ser um kit desse pra cada um deles, né, claro. E a gente pode até trocar algumas coisas, porque o João, ele não pode tomar termogênico, né? Olha aqui, ó. Creatina, glutamina, pré-treino não, já que o João não pode tomar. Mas olha aqui, ó, ó, o que que eu vou mandar pro João ao invés do pré-treino e do termogênico, ó? Taurina. Eu não sei se você sabe, mas a taurina, na verdade, ela é um aminoácido que é até presente em energético, sabe? Que realmente vai te ajudar a ter mais energia. E ela, ao contrário do que muitos pensam, ah, vai acelerar meus batimentos. Na verdade, ela tende a ajudar no controle da hipertensão arterial, tá? Então, pro João vai ser muito legal, porque vai ser um pré-treino que ele vai poder tomar, às vezes antes do cardio, às vezes antes do treino. Vai ajudar ele a ter mais força, a ter mais pump no treino. E mesmo assim, não vai ferrar com a pressão dele, sabe, Léo? Esse aqui é até novo lá na Growth, tá dando pra ver? Taurina e powder. Um picolinado de cromo ajudar no controle da insulina. Multivitamin... Ih, tá vazio. Deixei que só beinfeitar. Ó, multivitamínico pra cada um. Um ômega 3. Isso aqui, eu tava na dúvida se eu ia dar pra eles ou não, velho. Olha aqui, eu vou... Você acha que não, Barba? É perigo. É perigo, né, velho? Porque esse creme de avelã, tipo assim, ele é bom pra caramba. Não tem açúcar, mas ele tem calorias, né, gente? Ele tem calorias como qualquer coisa. É bom pra caramba. Então, é, você come um, se é de uma colher, você não quer parar de comer, entendeu? Mas eu tinha prometido pra eles, então vou dar o voto de confiança, tá, cara? Aqui, ó. Um creme de avelã pra cada um. E a gente vai ver se eles vão ter moderação. Porque isso aqui é... Sem sacanagem, isso aqui é um perigo, cara. Perigo. A pessoa tem que saber comer, assim como pasta de amendoim. É saudável, é? Mas se você ficar comendo pasta de amendoim na colher toda hora, assim, você vai engordar. Não tem jeito, sabe? E... Barrinha? Vamos dar uma barrinha aqui, ó. Só que como a gente já tá dando o creme de avelã, né, da Growth, que já vai ser o doce deles, eu não vou dar essa barrinha nova, não, olha. Porque essa barrinha nova aqui é a barrinha com recheio, tá vendo? Essa barrinha aqui, querendo ou não, como ela tem recheio, né, ela é mais gostosa, ela é mais calórica do que essa outra barrinha aqui da Growth, tá? Então pra eles eu vou dar essa barrinha aqui, porque ela não é calórica, ela tem quantidade de proteínas boa, carboidrato baixo. Essa ali já tem um pouquinho mais de gordura, então eu vou dar essa aqui pra eles. Barrinha e Whey, né? Whey Protein da Growth, ó. Sabor mousse de maracujá. Então aí, ó, vai ser um kitzinho pra cada um, tá? Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, porque independente da gente continuar ou não, eles vão estar recebendo esse kit, tá, cara? Então aí, ó, Whey Protein, barrinha de proteína, creme de avelã, multivitamínico, taurina, óleo de peixe, picolinato de crono, creatina, glutamina, e no caso do Júnior, ao invés da gente dar uma taurina pra ele, né, que o Júnior não pode, a gente vai dar uma cafeína, tá? Que aí ele vai poder tomar antes do card ou antes do trem dele. Então vamos lá, bora fazer card com os gordinhos. Não esquece, tá, já vai deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Pra você fazer o projeto comigo, clica no primeiro link na descrição. E vambora lá, bora fazer o card, solta a vinheta, hein, bora pro vídeo. O que tem que ser aqui esse aqui? O João, hein, véi. Ó, tá pegando aí? Uhum. Ó, uma armitinha, ó, pão integral, é o João, porque tá igual aquele... Do vídeo que a gente foi lá, eu fiquei morrendo de vontade de comer esse aí, véi. E hoje deixei uma vontade de novo, véi, vou ter que comer, vou ter que comer isso aqui, véi. Vai ter jeito não. Chegando na academia, ó, álcoolzinho da Oficial Farma já tá aí, ó. Ó, os caras, veja, ó, os caras nem me esperaram pra gravar o vídeo, véi. A senhora fazendo card já, véi. Me esperaram, não? Uau, chegou lá, chegou lá da Jô. O João me manda mensagem, tô no caminho. E o caminho da casa dele, meu filho, entendeu? Tem que saber o tempo que eu tô aqui pra gravar. Deixa eu ver. Ah, cheio de saco, vocês tão de sacanagem. Parece até que foi combinado, dois? Deu pra ver? Tem que ser um bom então, aí. Dois minutos também? Ah, cinquenta segundos, véi. Os caras começaram agora. Cinquenta segundos, ô. Eu acho que eles ouviram o carro lá fora, ouviram você falando assim, não, não, correu pra esteira. Pra chegar e falar, não, o cara vai elogiar, né, não? Sim, é claro. Pô, mas e aí, como é que vocês tão? Tudo bem, véi? De boa? Saúde? Como é que tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Trânsito, trânsito, trânsito. Trânsito, trânsito. Trânsito, trânsito. Trânsito, parece que sexta-feira um pouco sai todo mundo dentro de casa. Ah, tava trânsito pra mim? Nossa senhora. Uma berga errada. O prefeito liberou os shoppings para abrir. E agora, por que que o shopping pode abrir e a gente não pode fazer nosso card aqui na academia, respeitando você? Olha aqui a distância que eles estão, olha aqui um do outro. Olha só. Por que que eles não podem fazer esteira aqui e o shopping pode abrir e passar mil, duas mil, dez mil pessoas no shopping? Por exemplo, um bar pra receber gente. Falaram que abriu um bar antes de academia. Bar pode, bar pode abrir. Passou a abrir hoje. Um bar, pensa num bar. Bar o quê? Contar com gente toda sexta-feira. É uma hora da feira ainda, pô. Gente sentando, tomar uma cerveja junto e tal. E aí, cara, vai abrir bar ou não vai abrir a academia? E aí, você vai manter o distanciamento, porque o cara é obrigado a manter o distanciamento aqui. Não tô falando pra ficar, ah, abrir a academia e voltar ao normal, não, pô. Mas um tanto de academia, até de amigo meu, tá falindo, cara. Os caras tão fechando as portas, sabe por quê? Porque não liberam nem, sei lá, cinco pessoas por vez. Não libera nenhum personal. Por exemplo, se eu sou o personal de vocês, numa academia aí da cidade, eu não posso ir treinar vocês, entendeu? Nem que seja por hora, mas não pode. Agora, barzinho pode abrir, shopping pode abrir, enfim, tá? Só um desabafo sobre a situação aí, porque na minha cabeça não faz sentido. Responda aí se você acha que faz sentido pra você. Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje é um cardio, tá? Eu também vou fazer esse cardio com eles. Ó, já que vocês estão só há dois minutos, chega aqui rapidão. Chega aí, chega aí. Tem que trazer a comida, né, gente? A gente tá no jejum aí, ó. Card de jejum. Sabe por que eu não vou reclamar? Tem que trazer a comida. Quem que fez isso aqui, ó? Café hoje, eu vou tomar um café. Quem que fez isso aqui? Quem foi eu. Você fez? Sem açúcar? Sem açúcar. Ah, mentira. Eu vou pegar até um copo aqui agora, velho. Mentira. Vamos ver? Isso aqui tá bom mesmo. Eu não sei, eu experimentei. Vai dar ruim. É ruim, velho. Mas, pô, o João trazendo um cafezinho pra gente, velho. Caraca. Isso aqui que tá faltando na academia, velho. Deixar um... Entendeu? Um cafezinho bonitinho. Vamos ver, ó. Tá bom, pô. Tá bom, pô. Caraca. Gostoso, velho. Gostoso. Caraca, mas calma aí. Chega aí, João. Chega aí. Na verdade, eu pedi pra vocês pararem o card. Pode tomar um cafezinho. Café não quebra jejum, tá, galera? É bem legal a gente falar isso. Assim, o Júnior até falou assim. Ah, mas será que o adoçante não quebra jejum? Não. O adoçante, na verdade, por não ter calorias, não quebra jejum. Nada que não tem calorias, que não tem macro nutrientes, não vai quebrar o jejum. Então, por exemplo, você toma um café preto com adoçante, quebra jejum? Não, de forma alguma. Agora, se você coloca um pouquinho de leite aqui, um cafezinho com leite, entendeu? Já vai quebrar seu jejum. Porque o leite tem proteína, tem gordura, tem carboidrato. Mas, cara, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que a galera tá pedindo pra estender o projeto aí, velho? Tô vendo, né? E o que você acha? Qual a opinião? Ai, eu quero, né? Quem que não quer? Falar que não quer? Ai, quer chegar no shape aí, né, pai? Poxa, continuar, né? A ideia nossa sempre foi continuar, mesmo que não tivesse projeto. Entendeu? Mesmo que você falasse assim, João, não vai dar. É muito apertado. A minha ideia é continuar, cara. Não quero deixar perder isso que a gente fez até agora. Eu não consegui meu objetivo ainda. Meu objetivo ainda vai vir. Mas com o projetinho... Não só o seu, mas o meu também. Justamente. Então, a gente tem que... Parece que vocês tiraram da minha mente o que eu ia falar aqui agora, cara. Porque são duas coisas, tá? Primeiro, eu tenho que dar um choque de realidade em vocês, tá? Só lembrando, independente de vocês baterem meta ou não, independente de vocês perderem 10 quilos ou não, vou supor que vocês dois perdem 10 quilos, beleza? Júnior saiu de 105, foi pra 95. João saiu de 163, foi pra 153. Quando eu te conheci, que foi no dia da seleção, quanto que você pesou lá? Você lembra? 95. 95. Eu lembro exatamente isso. Então, esse é o choque de realidade. Porque o trabalho que a gente fez até agora, mesmo que você bata a meta, foi só pra você tirar o que você ganhou nessa quarentena. Você tá entendendo? Então, agora você voltou pro estágio original que a galera te escolheu como gordinho. Então, é agora que... Se você realmente perder esse peso, é agora que vai começar. João, você é a mesma coisa, cara. Nem preciso falar, né? Você perdendo 10 quilos, eu já falei. Ia ser muito fácil pra você perder 10 quilos. 163 pra 153. Eu espero que você vá bater a meta. Você lembra quando você tava antes da quarentena? Antes da quarentena, quando eu fiz a seleção, eu tava com 165 cravado. 166. Aí, quando eu gravei o primeiro vídeo, como eu já tava treinando ainda e o pessoal tava bem flexível com essa questão de treinamento, eu tava com 165. Aí, quando a gente voltou, que eu fiz a avaliação, eu já tava com 163. Bom, mas é isso que eu tô falando. Independente do fato de você bater a meta ou não, cara, você perder 10 quilos é só o começo do começo do começo do começo. Seu peso ideal pra você ficar bem, eu creio que vai estar em torno de uns 120 quilos, cara. Então, imagina, você perder 10 quilos, beleza. Vai faltar mais 30. Você perder 10 quilos, beleza. Vai faltar mais 15, 20 pra gente ficar no shape legal, entendeu? Vamos um pouco, voltei pra 50. Pra 150. Cara, é 30 quilos que eu tenho que tirar. Isso se você chegar em 150. Ok, João, você vai ser pai de uma criança. Você vai tirar uma criança aí de dentro. 30 quilos. Literalmente, cara. 30 quilos mais os 10 que ele já tem que tirar. Então, eu tô no 40 quilos. E por que eu tô falando isso, cara? Porque, assim, eu não vou falar agora que eu vou estender o projeto ou não. Não posso falar isso porque não sou só eu, vocês sabem. O projeto tem eu, claro, mas tem a Sara, que converso com vocês quase todo dia, mando mensagem no grupo. Tem o Isaías, que faz avaliação. Tem o César, que faz liberação miofacial. Tem todos os patrocinadores, sabe, cara? Então, tem que conversar com todo mundo antes. E a galera também tem que ver a evolução de vocês. Eu falei, antes de vocês pedirem pra gente estender, veja a evolução. Vocês concordam comigo ou não? Com certeza. Porque nos últimos projetos o erro nosso foi estender antes mesmo de já mostrar a evolução. Sabe? Então, assim, a galera vendo vocês e vendo se eles gostaram realmente do empenho de vocês ou não, a gente vê se pode estender. Sacou? Acha justo? Com certeza. E o Morão achou justo? Acho extremamente justo isso aí. Até porque vocês vão ver se a gente se dedicou ou não, né? Sim. Nesse resultado aí, né? Porque talvez nas câmeras, né, pode ser que vocês estejam aqui, fazendo card, não sei o quê, não sei o quê. E por trás das câmeras, às vezes, você tá comendo um chocolatinho, tá comendo um biscoitinho, eu não sei. A gente vai descobrir no resultado final. Mas de qualquer forma, continuando ou não, aqui, ó, presente, velho. A Grof já tá junto. Esse aqui é do... Aqui, ó, ó. Esse aqui é do João, ó. Aí, ó. Nossa. Kitzinho. A gente substituiu, já que você não pode tomar termogênico, aqui, ó. A gente colocou a taurina, que na verdade ajuda a controlar a hipertensão e pode ser usada como pré-treino ou pré-card também. Vai te ajudar. E pro Júnior, aqui, ó. Aí, ó. A cara dele. A carinha de pescidado da criança. Pro Júnior, a mesma coisa que o João, só que aí você, a gente já coloca o termogênico, que é o hot, tá? Que é bom pra caramba. Pode tomar antes do card, antes do treino, aí, ó. Ó o kitzinho. Valeu, Grof. Então, pô, aí, tipo assim, independente da gente continuar esse projeto ou não, você já tem o kit pra mais um mês. Serviu, você? Serviu a surpresa? Olha. Olha. Não vai. Cuidado. Aí, achou a surpresa, Júnior? Ó, bicho, agora. Tem que ter moderação, né? Isso, eu falei isso no começo do vídeo lá em casa, quando eu tava gravando. Então, tem que ter moderação. É fit, não tem açúcar, mas não dá pra comer muito, não, velho. É muito gostoso. É muito gostoso. Não faço ideia. Deixa o café, velho. Ah, bebi tudo. Você bebeu meu café? O que que é isso? Picolinate Chrome vai te ajudar a controlar a sensibilidade à insulina, sabe? Você, principalmente, deve ser um cara que tem resistência à insulina, entendeu? Então, a gente ajuda a controlar. Top. Melhorar a queima de gordura e tudo mais. E agora, vamos parar de falar, vamos fazer um cardio, velho? Foi isso que a gente marcou? Vambora, cardiozinhos? Galera, a gente vai começar nosso cardio aqui, tá? Os gordinhos, o Júnior e o João, estão fazendo dois cardios de praticamente uma hora cada um. E, na verdade, a gente faz esse cardio dividindo em jejum e pós-treino. Por quê? Porque o cardio em jejum, na verdade, ele não vem pra gente apenas queimar mais gordura. O pessoal fala, ah, vai gastar caloria, não sei o quê. Não, ele é feito em baixa intensidade. Olha como é que eu tô andando aqui, ó. Tô na velocidade quase 6 aqui da minha esteira. Chegando no 6 agora. Júnior, tô na velocidade 6 também. João, tem aí alguma média ou não? 7.6. O cardio em jejum, galera, não precisa ser feito em uma intensidade muito alta. Porque, na verdade, ele não vai vir pra gente gastar caloria. Ele vai vir, na verdade, pra condicionar o nosso corpo com a situação de privação de energia, criando adaptações. Ele vai fazer com que você queime gordura, queime calorias por muito mais tempo. Então, assim, você acabou de fazer o cardio em jejum, nas próximas 24 horas você ainda tá queimando caloria. Justamente porque ele vai condicionar o nosso corpo, aumentando o número de mitocôndrias, melhorando nossas vias metabólicas. Ele vem pra condicionar o nosso corpo a adaptar a situação de privação de energia de queima de gordura. E aí tem muita gente que fala assim, ah, Lelys, mas eu vou queimar só gordura porque eu tô em jejum, então não tem glicogênio. A gente ainda tem glicogênio no nosso corpo, sim. Tanto muscular quanto hepático. Mas, sim, a tendência é a gente aumentar essa chamada lipólise, que é basicamente a queima de gordura. Júnior, você tá doido pra correndo, tá, cara? Tô, meu. No cardio, eu não gosto. Eu não posso. Ainda tô muito pesado, né? Muito pesado. Tem duas coisas. Primeiro, o Júnior só de estar andando assim, se ele for olhar o relógio, já começa a medir os batimentos, Júnior. 118. 118. Você pode intensificar um pouquinho mais, então. Pode aumentar um pouquinho. A gente tem, galera, uma faixa de batimentos cardíacos que a gente mantém pra queimar mais gordura. Até na própria esteira, às vezes, vem escrito isso. Olha aqui, ó. Tem até escrito, olha aqui. Na esteira da sua academia deve ter, ó. Zona de treinamento, tá vendo? Faixa cardiovascular e faixa de queima de gordura. Ou seja, se a gente faz o cardio, às vezes, correndo muito, a gente vai atingir muito mais uma faixa de melhora da capacidade cardíaca, melhora de VO2 máximo, do que, na verdade, a faixa de queima de gordura, que é o que a gente quer. Então, você não precisa correr muito. Mantenha seus batimentos entre 60% e 70% dos máximos. Como que eu faço essa conta? Você vai fazer o seguinte, 220 menos a sua... Faz essa conta pra gente, Júnior, que tá com o celular, hein? Vai, vai. Sou péssimo de pôr. Vou tentar. Vou tentar. Não, pra você ver como é que é fácil, cara. É bom que se cair nesse tempo já é de ter conteúdo, né, galera? Tem que prestar atenção no celular e... Fala aí. 220. 220. Menos a sua idade. 18. 188. Tira 60% de 188 pra gente. 112. 112. E agora tira 70% pra gente. 131. A faixa de batimentos cardíacos que o Júnior deveria estar no momento é entre 112 e 131. Você tava 118, então tá dentro dessa faixa. Não passa de 131 porque assim você vai até ter perigo de catabolizar, de perder massa muscular. E não fica muito abaixo, senão você não vai queimar gordura. João, fala pra gente quantos tá esses batimentos cardíacos aí, cara. 128. 120 a 140. Ou seja, isso mostra que o João também tá nessa faixa. A gente não precisa ficar mofando na esteira. O ideal também seria fazer um HIIT, por exemplo. Que é um trem intervalado de alta intensidade. Mas como os dois estão no sobrepeso, vai sobrecarregar muito o joelho. Mas assim que eles estiverem mais magros, tá? Aí eu me comprometo a fazer um HIIT com vocês, cara. Já fez HIIT com sua vida? Não. Já fez, João? Algum HIIT? Já fez? Já. Como é que fica depois? Morto? Só um pó, né? Pesado. Pô, galera. Mas então esse aí foi o vídeo hoje, tá? Como eu falei, o cardíacos é muito importante, sim, pra jogar calorias fora também. Mas também pra gente condicionar o nosso corpo. Ou seja, fazendo cardíacos de jejum, a gente condiciona o nosso corpo melhor pra queimar gordura. Pra melhorar essa lipólise. Se você não tem costume de fazer cardíacos de jejum, óbvio que isso aqui não é uma indicação. Mas galera, enfim, tá? Vou fazer mais 10 minutinhos aqui de cardio. O João e o Júnior têm que completar as 1 hora dele. Pra vocês verem como que é diferente de pessoa pra pessoa também. Eu, se fizer 1 hora de cardio, eu vou emagrecer muito. Eles têm que fazer isso pra emagrecer, sabe? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo mais descontraído. Só pra trocar uma ideia mesmo com os dois, tá? Segue a gente no Instagram. Como é que é? Já dá o recado aí. Vou falar igual o Nez agora. Vai lá. Me segue no Instagram porque a meta é bater 20 mil seguidores. Ó, vai sim. Segue lá, gente. A minha rotina de cardio, a minha rotina de treino continua. E eu tô lá todo dia postando pra vocês. O João já tá esperando a oportunidade, vai. Deixa o seu like. Curte e compartilha. Tá morto, hein? Dá essa moral pros gordinhos. Então é isso, galera. Tamo junto. No domingo, dia 9 de agosto, você vai ver a evolução desses dois aqui. A gente vai ver realmente quanto que eles perderam de peso, quanto que eles perderam de gordura, de medidas, tudo, tudo, tudo. E você também vai ter a oportunidade de começar o seu projeto comigo, então. Fica no primeiro link na descrição. Vídeo mais contraído, só pra trocar uma ideia, mostrar como é que tá os dois. Pelo visto, os dois tão bem animados. Só que a gente não tem que ficar animado só nesses primeiros 30 dias. Independente da gente continuar esse projeto ou não, eu vou querer que os dois continuem, nem que seja por conta própria, pra realmente eles mudarem o físico deles. No caso do João, eu quero que ele bata 120 quilos, cara. Até o final do ano. No caso do Júnior, eu quero que você bata 80 quilos, cara. Ó. 80 quilos até o final do ano. Morou. Vocês aceitam essa missão aí? Não sei. É, vamos embora então. Então foi isso, galera. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, A, A. Tem um cara que tá todo dia lá na academia e tá pegando menos peso que a minha tia-avó. Chega todo agoniado pra ficar inchado porque vai sair no feriado pra dançar forró. Ele diz que a marombada chega junto e chama de presunto, se pode furto a graveta sem dó. Tá zoando todo mundo, ainda quer reclamar. Para de pegar no meu pé, papaca. Então viu uma menina se apaixonou, adicionou, ela...